Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Bom dia. Bom dia, Raíssa, e bom dia a todos. A gente começa falando de repercussões do fim de semana da pandemia e dos atos contra o presidente Bolsonaro no sábado. No mesmo sábado em que o Brasil atingiu a marca dos 500 mil mortos pela pandemia, ocorreram protestos em todo o país, em todos os estados, pedindo impeachment do presidente Bolsonaro e a favor de uma imunização mais ampla, uma vacinação em massa da população contra a Covid e também de um auxílio emergencial de R$ 600. Muita repercussão no mundo político sobre essas mortes e também sobre os protestos. O presidente Bolsonaro não se manifestou sobre as mortes e ironizou os protestos contra ele. O Brasil chegou no domingo a 501.918 mortos pela pandemia. CPI da Covid, importante, vai se aprofundar nesta semana sobre o gabinete paralelo, até pela oitiva que tem agendada durante esta semana, de um personagem importante, que é o do deputado e ex-ministro Osmar Terra e também do assessor especial para assuntos internacionais da presidência da república, Felipe Martins. Ambos falam e têm atuação importante nesse suposto gabinete paralelo, de assessoramento paralelo do presidente, que não se basearia em ciência para tomar atitudes no enfrentamento à pandemia. A CPI também quer quebrar sigilos do auxiliar do ex-ministro Pazuello em razão da negociação para a compra da vacina indiana, a Covaxin. A dose era mais cara, que a da Pfizer, por exemplo, e a entrega mais demorada. Destaque também para a vacinação, que continua lenta no Brasil, mas já temos autoridades pensando no carnaval. Falando da vacinação primeiro, o Brasil pode chegar hoje a 30% da população com imunização de pelo menos uma dose, da primeira dose. Mas com a segunda dose, apenas 11,5% das pessoas foram imunizadas até agora. Ainda assim, já há algumas prefeituras pensando no carnaval de 2022, casos do Rio de Janeiro, de Salvador e de Recife. No Rio de Janeiro está previsto até um carnaval teste em setembro na ilha de Paquetá. Ontem, a população de Paquetá foi imunizada com a AstraZeneca, num trabalho, numa pesquisa semelhante à que foi feita com a Coronavac em Serrana, no interior de São Paulo. E a expectativa da Prefeitura do Rio é fazer um evento teste, um carnaval de teste no mês de setembro. Aprovado a toque de caixa pela Câmara, o projeto que dificulta a punição de maus gestores públicos até agora no Senado, uma curiosidade. Em cada quatro senadores, um responde a um processo ou tem condenações por improbidade administrativa, que é justamente esse texto tão polêmico. Caso essa lei retroaja, como defendem os advogados, ela deve beneficiar esses parlamentares, que também vão votar por uma pauta que pode atingi-los diretamente ou não. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam em 23 de julho e hoje foi anunciada uma novidade pelos organizadores, uma restrição ao público durante as competições. A limitação será de, no máximo, 10 mil pessoas nos eventos, com uma limitação de 50%, não podendo superar as 10 mil pessoas. Ainda assim, o comitê organizador diz que, caso haja uma piora da pandemia, poderá considerar o fechamento dos espaços para o público. Mas, no momento, o que está valendo é isso, um limite de 10 mil pessoas para assistir às competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam ser no ano que vem e ficaram para este ano por causa da pandemia. O Estadão destaca a popular série Chaves, protagonizada por Roberto Bolanhos e exibida durante décadas na América Latina, que foi celebrada neste domingo no México 50 anos após a sua estreia na TV. Apesar de a série ter sido exibida sem interrupção na TV mexicana por 49 anos, ela foi tirada do ar em todos os canais em agosto do passado. A família de Bolanhos e a Rede Televisa não teriam entrado ali num acordo para continuar exibindo o programa. No Brasil, essa série foi exibida pelo SBT por mais de 36 anos, também deixou o ar em agosto do ano passado. Estas e outras notícias você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa semana a todos.